Botou a pepeca no mal do avião, pra poder subir e descer Machigada de balão, ela fode até o amanhecer Eu sou cachorrão, vou tacar na tua tcheca Moça, ela é cachorrão, vai tacar na tua tcheca Moça, tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro e não tiro de dentro Tá com lá dentro, tá com lá dentro, tá com lá dentro E é que eu não tiro de dentro Tá com lá dentro, tá com lá dentro, tá com lá dentro Kaique Zou Cedês Tá com lá dentro, tá com lá dentro Kaique Zou Cedês É a número um, Cirilo Teste vai Botou a pepeca no mão do avião, pra poder subir e descer A chegada de colão, ela pode até o amanhecer Eu sou cachorrão, vou tacar na tua tcheca, vou cirilum É cachorrão, e vai tacar na tua tcheca, moça Tá coladente, não cheira de teto, tá coladente, não cheira de teto É preciso que a gente possa, oi Tá coladente, não cheira de teto, tá coladente, não cheira de teto Tá coladente, tá coladente, tá coladente Cais, licença Oi! Eu não tiro, eu não tiro Então me pede, eu taco E o parceiro?